Fala aí seus mal acabado, olha só Essa aqui é a Continental GT, como é o nome? British Green Esse é o Diegão, consultor de vendas Esse é o querido Diegão, que a galera elogia tanto você, viu? Muito obrigado, isso é muito gratificante Valeu Pessoal, essa daqui é a nossa Continental GT Meu inglês não é o perfeito, mas é a British Racing Green A verde britânica de corrida E eram as primeiras verdes usadas em 1940 Opa, legal Tem história que repita por esse verde exemplar e ícone Deixa eu aproveitar a sua explicação aqui Fala um pouquinho para quem quiser comprar essa moto Preço, forma de pagamento Maravilha, hoje essa daqui vai ser zero quilômetro, modelo 2023 O que eu tenho? Fabricação 22, modelo 23 Por R$ 30,990 R$ 31 mil, você tem essa moto aqui já com o frete Gasto a parte, a questão da documentação Vamos se basear ali na casa de R$ 1.000 Tudo, temos um despachante, consegue fazer tudo Entrega mastigado, só para o cliente já curtir a moto A questão dela, posso fazer a vista, financiamento, cartão de crédito Pego moto semi novo na negociação Só não trabalho com consórcio Do restante, estamos aí para fechar o negócio Diego, e o pessoal que mora fora de São Paulo Pode vir para cá e pegar a moto? Com certeza Como eu falei, temos um despachante em parceria Dá para fazer toda a parte da documentação É muito comum que a gente faz a negociação pelo WhatsApp mesmo E a gente vem aqui apenas para buscar a moto Obrigado Seu lindo Parabéns, viu? E obrigado pelo carinho com os meus inscritos O pessoal tem elogiado muito você, cara Você é um lindo, cara Muito obrigado Obrigado, Diego E tá aí, gente, ó Primeira vez que eu vou testar a Continental GT Primeira vez, vocês acreditam? Pois é O Ricardo, naquele dia que eu testei Vocês lembram que eu testei o vídeo lá Que eu fiz o vídeo lá testando a Interceptor Que eu me lasquei, acabei ficando com uma Então, o Ricardo, ele ficou enchendo o meu saco Vai, vai, roda na Continental GT Pô, não sei o que E eu não queria Então, vamos lá Vamos fazer agora esse teste Eu sei que ela tem muita diferença Comparado a A Interceptor E eu vou Eu acho que eu vou me Me atrapalhar um tiquinho Porque Essa moto Ela tem Uma posição de pilotagem Completamente diferente Da Interceptor, galera E eu já tô me pegando aqui Vamos lá Começando pelos retrovisores, né Ela aqui tá original E pelo guidão, né Semi-guidão Galera, realmente é uma outra moto É outra moto Eu tenho uma Intercepticon Que vocês já conhecem Mas Essa aqui é outra moto, galera Já já vou comentar pra vocês Os detalhes de ciclística Posição de pilotagem Deixa eu só sentir mais um pouco a moto E aí eu falo com vocês Olha o foquinho aí, ó Pô, esse tá do jeito que eu gosto, hein Ó, a tala larga Tá lindo Câmbio tá manteiga, hein Cara, quero mandar um beijo pro Thiago Dos Royal Riders Daqui de Campinas Thiago, beijão Obrigado aí pelo Pelo carinho Cara, o Thiago é um É um dos membros Dos Royal Riders Daqui de Campinas Eu quero mandar um beijo A todos os Royal Riders De Campinas Mas um especial pro Thiago Que é um Um doce de pessoa Uma pessoa muito gentil Muito carinhoso E ele tem Galera Ele tem Uma Continental GT Que eu vou trazer pra vocês Espetacular Espetacular Toda customizada, tá Com Semicarenagem A moto tá uma loucura Vou mostrar pra vocês Vou fazer vídeo E pra vocês terem uma ideia A ideia realmente Do quanto essa moto Do potencial dessa moto Pra você fazer customização Você que curte uma moto Na pegada racing Até mesmo pra você Que quer fazer um track day Cara, essa moto vai E dá pra ganhar cavalos Com essa moto Fazendo Stage 1 Dá pra fazer coisa nessa moto E eu vou mostrar pra vocês Com a moto do Thiago E é impressionante Como é uma outra motocicleta É outra moto, galera Outra moto Completamente diferente Da Da Interceptor Porque a posição de pilotagem Faz você se sentir realmente Com estímulo De velocidade Com espírito esportivo mesmo E o motor lisinho Pô, esse motor Bicilíntrico Maravilhoso E o câmbio Muito, muito Tá manteiga esse câmbio Tá muito legal Também essa moto Ela tá bem É a moto do teste Tá uma moto bem amaciada Então, semiguidão Retrovisores originais Bem posicionados Gostei Essa moto Você pode colocar Aqueles Aqueles retrovisores De ponta Eu não acho legal Tá, gente Porque na hora Do trânsito Isso atrapalha Então eu não aconselho Mas Esteticamente Fica legal Mas Funcionalmente Não Não Vamos lá. Bom, galera empolga essa moto, viu? E ela atende rapidão, a posição de pilotagem já ajuda na aerodinâmica e aí você vai, galera. Você tá doido. É outra moto. Por isso que agora que eu tô entendendo a galera que tem Interceptor e compra uma Continental GT. Agora eu tô entendendo esse povo. Agora eu entendo vocês. Por que que vocês compram uma Interceptor e acabam comprando uma Continental GT. Agora eu entendi tudo. É exatamente por isso, galera. É exatamente por isso. Porque a moto, ela faz você ter realmente uma posição de pilotagem. É outra moto, é uma outra pegada. Outra coisa que eu lembro quando eu subi esse viaduto aí, na primeira vez que eu pilotei a Interceptor. É que a curva que ela faz é uma curva muito gostosa. Ela atende muito bem a curva porque ela tem um entre-eixos mais curto essa moto. Então você consegue fazer uma curva muito legal. Você consegue curvar muito bem. Eu imagino essa moto. Nessas pistas mais sinuosas, né? Bem gostosas que tem aqui em São Paulo. Nessas estradas. Romeiros. Tem muita estrada aqui legal. Com curva. Bem divertida. E que essa moto aqui é diversão pura. E lembrando. Diversão pura. Por 30 mil reais. Metade do preço de uma moto similar. De uma marca concorrente. Então você consegue se divertir o mesmo. Pela metade do preço. E agora eu estou entendendo essa moto. Depois de... Dois anos. Eu estou rodando com essa moto, né? Tem dois anos que eu rodei a primeira vez com o Interceptor. E eu não me interessei muito em rodar nessa moto. Estou vendo o quanto eu fui tolo, né? De não ter testado essa moto antes. Mas tudo no tempo certo. Eu gostei demais. Demais. E agora eu entendo. E eu vi os projetos. Quero mandar um beijo para o Paulo também, né? Paulo que é do Roy Riders. Estava lá na concessionária de Campinas. Ele me mostrou alguns projetos que ele quer fazer na moto dele. Ele pegou uma continente ao GT. Eu não entendia muito bem a galera pegando a continente ao GT. Eu ficava... Putz, mas ela é desconfortável. Galera, mas... Essa moto aqui é para você curtir mesmo. É diversão pura. Se a Interceptor é uma moto muito boa para viajar. Com exceção do banco, tá? Mas é uma moto muito boa para viajar. Essa aqui eu posso dizer. Diversão pura. Diversão pura. É diversão garantida. E os caras... O próprio Thiago... Ele fez uma semicarenagem. Que eu enlouqueci. Eu falei para ele. Cara, se eu pegar uma... Uma continente ao GT... No futuro... Eu vou largar na mão dele para ele fazer um projeto. Porque a moto dele que eu vou mostrar para vocês... Num vídeo... É toda customizada por ele. E de muito bom gosto. E eu deixaria na mão dele para ele fazer toda a customização. Porque ficou muito lindo. Então essa moto, além de você ter essa diversão... Você tem a possibilidade de customizar. E é uma moto que as peças são muito baratas, galera. Para customização, que eu estou falando, tá? Peças para customização você acha no AliExpress. É tudo muito barato. Vamos lá. Posição de pilotagem racing total. Pedaleiras recuadas. Posição racing mesmo. Eu achei o banco mais confortável do que o da Interceptor. Geralmente o pessoal até troca, né? A galera até pega o banco da Continenta ao GT e coloca na Interceptor. Eu achei mais confortável. Tem mais densidade essa espuma. Bem melhor do que o da Interceptor. Agora, longos períodos eu não sei dizer, né, galera? Porque eu estou fazendo aqui um rolê rápido. Mas dá para perceber que essa posição realmente deixa você muito mais aerodinâmico do que na Interceptor, por exemplo. Porque eu viajei aí bastante. Vocês sabem disso. Vocês já acompanharam. Vou até deixar a playlist aí do Cruzando Fronteiras, que eu fui até o Paraguai. Serra do Rio do Rastro. Serra do Corvo Branco. Serras Catarinenses. São Paulo. Com a Intercepticon. E aí você vira uma vela, né? Porque a posição da Interceptor é montada, normal. De moto, né? É posição convencional. Então, você tem muito arrasto, né? A tua posição, ela dá muito arrasto à Interceptor. Por um lado, que você tem o conforto de ir montado. Mas você gera muito arrasto. Então, é muito vento na cara, no peito e tal. Essa aqui não, galera. Essa aqui você está numa posição muito favorável para cortar o vento. Me impressionou. Eu não sei. E eu não vou dar essa certeza dessa moto a longas distâncias, né? Muito tempo eu vou ser curvado, assim. Se incomoda ou não. Eu quero fazer esse teste um dia. Eu vou pedir até para o pessoal da Royal deixar essa moto. Para eu fazer um rolê mais extenso. Para eu poder testar com vocês. E eu vou pegar aqui a Bandeirantes. Eu acho que eu vou fazer isso. Porque essa moto aqui merece, né? Pegar a Bandeirantes. E eu vou fazer isso, tá? Prometo a vocês. E vou fazer esse rolê na Bandeirantes com essa moto. Ui, você está doido. Aí, aí. Tio Chico que não tem Top Speed no canal. Eu não vou ter, tá, galera? Esquece. Mas já percebi que essa moto aqui. Ela tem uma posição que beneficia demais a aerodinâmica. Muito mais a Interceptor. E aí, vamos lá. Ficha técnica. Rapidinho. E aí, quando vai com um tanque de combustível de 15 litros. 13 litros, desculpa. Aí, ela vai com óleo, com tudo. Aí, ela vai passar de 200 quilos, tá? Uma moto pesada. É bem pesada, tá, gente? Uma moto pesada mesmo. Tanto que, na hora de manobrar, ela é um pouquinho chata. Pra manobrar. O que eu gosto dessa moto é a suspensão. Cara, galera. A suspensão dessa moto é espetacular. Porque é a mesma suspensão da Interceptor. E eu digo pra vocês. Não dá fim de curso. Não tem estresse essa suspensão. Já fiz até off-road com a Interceptor. Na Serra do Corvo Branco. Então, espetacular a suspensão. Freio. Freio é bem pra caramba. Freio ABS nos dois canais. Conheço bem, tá? O powertrain dessa moto. Motor responde bem. Você acelera. Não precisa pedir muito pra passar de 120. Que, galera. 120 é mais que o suficiente pra você fazer um rolê com a moto dessa. De forma segura e divertida. Então, acima disso, você se coloca em risco. Então, essa moto aqui chega aos 120 muito fácil. Sem muito esforço. Não tem ponto de ancoragem pra bagagem. Então, você vai ter que pensar em colocar um afastador de alforje. Mas, enfim. Eu entendo essa moto. Não como uma moto de viagem. Mas é uma moto pra se divertir. Tanque de 13 litros. Se não me engano, são 5 litros de... Não. Acho que são 5 litros de reserva. Se eu não me engano. Mas essa aqui, vocês sabem que ela tem um gap aí. O pescador perde 2 litros. Esse é um problema. O que eu tenho certeza é que, se for igual a minha. Que eu sei que é. O Power Trail mesmo. Autonomia dessa moto é de 250 quilômetros. Esse é um dos pontos negativos. 250 quilômetros de autonomia. Deve fazer, em média, aí. Foi o que eu fiz na minha. 25 quilômetros por litro na rodovia. Não vejo como ponto negativo o banco. Que na Interceptor tem. Também não vou colocar como ponto negativo. Que eu tinha um preconceito. Que era o guidão, semi-guidão. Não vou colocar como ponto negativo. Muito pelo contrário. Ponto positivo. E eu acho essa moto com menos pontos negativos do que a Interceptor. A Interceptor tem dois pontos negativos. O gap, né? De 2 litros do pescador. Que dá uma autonomia menor. Do que ela merecia. Tanque com baixa autonomia, né? Que é o mesmo. A baixa autonomia. O banco da Interceptor. Essa moto aqui, eu só coloco o problema da autonomia. Porque o semi-guidão, ele não é um problema. Ele é uma característica. Ele vai deixar você mais confortável, aerodinamicamente falando. Se é que vocês me entendem. Agora, eu vou falar uma parada. Na cidade, essa moto é chatinha. Tá? É um pouco chata. Pela posição de pilotagem. Aquele para e vai, para e vai. É uma moto pra rodovia, tá gente? Pra você se divertir. E até porque, no uso urbano, você vai colocar todo o teu peso. Principalmente quem tá começando, quem não tem experiência no semi-guidão. Vai acabar colocando todo o peso no semi-guidão. Não vai saber curvar os cotovelos, né? Curvar um pouquinho o braço. Pra evitar essa pancada. E aí, muitas pessoas ficam com dor aqui. Na palma da mão, de início. Tem toda uma técnica pra você evitar essas dores, né? Mas que com o tempo eu tenho certeza que quem compra essa moto aqui vai pegar essa manha. De dobrar um pouco o braço. Pra, digamos, carenar, né? Não tem a carenagem, mas pra dobrar um pouco mais. E cortar mais o vento. E também até no uso urbano. Pra poder evitar essas dores no pulso, né? Na mão. Mas eu digo pra vocês. Que moto, que moto legal. Que moto legal. Eu achava... Eu tinha um puta preconceito. Acho que alguns de vocês podem até ter um preconceito, né? Em relação ao semi-guidão. Tolice minha, galera. Tolice pura. Não vejo isso como um ponto negativo. Agora, pra cidade, pode ser um pequeno incômodo. Repito. Não acho um ponto negativo. Mas pra cidade, você pode ter um pequeno incômodo. Eu enxergo essa moto como uma moto pra você se divertir. Pra você fazer aquele rolê de final de semana. Você tem uma moto menor. Quer ter uma continente ao GT pra você ter uma moto pra diversão. Pra você pegar um rolê, se divertir, desopilar, né? Eu acho que essa moto aqui é ideal pra você que pensa em se divertir, sabe? Tem uma moto pra curtir mesmo. E ainda mais pelo preço dela, né? Seguro. Preço de seguro. Vou deixar aqui o contato da BNP Seguros pra vocês fazerem a cotação. Fala com o Renan Aljonas. Tá? E recomendo que vocês comprem aqui na Royal Winfield de Campinas. Você do Brasil inteiro pode comprar aqui. Entre em contato com os meninos. Faz a cotação do preço. O preço aqui tá bem mais barato do que em muitas cidades. Entre em contato com o Thor ou o Diegão que vocês viram no início do vídeo. Fala com eles. Tem negócio. Tá bom? Pra você que é de fora de São Paulo. E principalmente pra você que é de São Paulo. Vem aqui pra Campinas. Lembrando que a equipe mecânica tá desde o início. A maior parte da equipe mecânica tá desde o início. Desde a inauguração da concessionária. Então vocês vão ter a garantia aí de uma mão de obra qualificada. Curti demais. Cara, eu sou... Eu sei que eu tenho um problema sem relação a moto, gente. Tem gente que gosta de jogar bola. Tem gente que gosta de beber a cachaça, né? Tem gente que gosta de colecionar moedas, cédulas, selos, guitarras. Ai, meu Deus. Eu queria ter uma vaga gigantesca, uma conta gigantesca pra ter mais uma. Porque eu entendi a proposta dessa moto. Finalmente eu entendi a proposta da Continental GT. Entendi, gente. Eu só não colocaria o guidão de ponta. Eu colocaria aquele mesmo retrovisor que eu tenho que a Royal colocou na Intercepticon. Que é um retrovisor esportivo. Que ele baixa mais um pouquinho. Então eu colocaria esse retrovisor esportivo. Esse vale a pena. Porque ele fica bem baixinho. Eu não colocaria o de ponta. Exatamente pra não atrapalhar o trânsito. E eu não gosto daqueles retrovisores pra baixo também. Então eu colocaria um esportivo que tem na minha. Colocaria um pouquinho mais baixo. Mas eu adorei a posição de pilotagem. A posição dos retrovisores. Tá tudo certinho aqui pra mim. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu entendi finalmente essa moto. Vou mostrar mais uma Continental GT. A do Tiago. Linda. Customizada. Aguardem. Se vocês quiserem mais conteúdo com essa Continental GT na rodovia. Coloca aí nos comentários. Só vou fazer se vocês realmente quiserem. Já na rodovia mesmo. Na Bandeirantes. Pra vocês verem aí se essa moto realmente faz jus ao perfil esportivo. E aí faço sim. Faço o vídeo. Vou lá na Bandeirantes. Essa semana. Ainda. Pra fazer o vídeo pra vocês. Mas só se vocês quiserem. Deixa aí nos comentários. Deixa o joinha. Se você gostar do conteúdo. Se inscreve no canal. E se você gosta do meu conteúdo. Já é meu inscrito, minha inscrita. Me apoia. Vai lá no apoia.se. Barra Chico Sepúlveda. Um beijo aí pra vocês. Gostei. E essa tá linda. Gostei. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se. Barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.